O PMDB aqui do estado de Mato Grosso realizou sua convenção regional. Esse encontro aconteceu aqui no Hotel Business Prime, na saída para a Chapada dos Guimarães. Na pauta, a discussão de candidaturas nas eleições municipais do ano que vem. Deputada Teté Bezerra, deputada todo dia debatendo, enfim, essa sigla do PMDB aqui em Mato Grosso. Hoje, encontro o PMDB mulher também para as eleições do ano que vem, né? Sim, a gente sempre tem defendido que a mulher dispute a eleição, que ela participe da vida política do partido. Porque dessa maneira, participando da militância política, que ela se credencia, inclusive, para disputar mandato. E a gente sabe, ano que vem, nós temos eleição aí de vereador, de vice-prefeito, prefeito, e a participação da mulher é imprescindível. Deputado, a avaliação que o senhor faz desse PMDB hoje dentro do estado de Mato Grosso, visando essas eleições no ano que vem. Olha, o PMDB é forte pela sua força, inclusive no estado de Mato Grosso, pela força dos seus deputados estaduais, dos seus convencionais, dos seus prefeitos, vereadores. Pela história feita também, através do estado de Mato Grosso, com o deputado federal Carlos Bezerra, como governador, senador, pelo ex-governador Silvão, pela história que fez, pela prestação de serviço. Estou dizendo, o PMDB, a sua história e os seus participantes. Então, para nós é uma satisfação, e não tenho dúvida nenhuma, que o PMDB, ele sempre vai ser forte. Deputado do PMDB, buscando candidatura própria, chapa, proporcional, como é que vê esse rumo aí para o ano que vem o PMDB? Essa eleição é uma eleição diferente. Eu defendo, aonde o PMDB tiver condições, lançar a candidatura própria. Mas eu tenho orientado muito o diretório em buscar a conversação. Eu acho que toda candidatura que nascer em uma aliança forte, com vários partidos, com lideranças partidárias, que tenham condições de disputar a prefeitura, eu acho que o PMDB não deve se opor. Deve somar, deve indicar o vice, deve fazer uma chapa de vereador, deve coligar nas proporcionais. O importante é participar. O importante é estar presente nos 141 municípios, disputando a eleição, elegendo o vereador, vice-prefeito. E, aonde tiver condições, é lógico, elegendo o prefeito. A pauta principal da reunião, enfim, do debate entre os correligionários. É a eleição do diretório estadual e a eleição municipal. São os dois tópicos principais. Cuidar da base para 2018. E a base é 2016, quando nós queremos fazer o maior número de prefeituras em Mato Grosso. E em nível nacional, deputado? Em nível nacional, a situação é complexa. Nós estamos em uma crise muito grande, como é o desenrolar dessa crise. Mas a tendência do PMDB é ter candidatura própria na próxima eleição para presidente. Praticamente, unanimidade dentro do partido, essa tese da candidatura própria na próxima eleição.